Música Alô, bom dia, eu sou o Profeta Jonas e você está no canal Professor Belei para a aula introdutória do curso Estudos de Profecia. Brincadeiras à parte, quase uma heresia, mas eu estou realmente mais ou menos como o Profeta Jonas. Seus amigos lembram, o Profeta Jonas não queria ir a Níneve, não queria cumprir a vontade de Deus e profetizar para os Ninevitas. Para Jonas, os Ninevitas não mereciam a palavra de Deus. Não é o meu caso. Eu confesso aos amigos, estou um tanto quanto receoso em dar esse curso. São muitos os problemas quando se fala de profecia. Eu, por exemplo, já recebi várias críticas ao curso antes mesmo de começá-la. O tema profético, ele imediatamente atrai a ira de quem não quer que as profecias sejam compreendidas. E vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. O inimigo de Deus tem pavor das profecias, embora ele tenha também os seus falsos profetas, claro. Mas o fato é que Deus incentiva o conhecimento das profecias. O livro do Apocalipse, por exemplo, começa dando uma bênção a quem o ler. Então, o que está em tela nesse caso é que há um combate espiritual, principalmente quando o tema é profecia, quando se refere à temática profética. E aí, os ataques são inevitáveis. Mas não só da parte dos inimigos de Deus. O problema das profecias é que existe hoje centenas, milhares de interpretações bíblicas e de profecias particulares, e cada qual defende a sua interpretação como um torcedor de futebol defende o seu time, o seu clube, a sua agremiação. Então, nesse caso, quem chega de fora acaba recebendo muita pedrada, sim, porque cada um tem pelo menos um item a contestar em relação ao outro. Já existe um sério problema aí, sem falar que todo tema profético é complexo, é bastante complicado, é difícil de abordar. São várias razões, portanto, que me fazem parecer com Jonas. É muito difícil profetizar, é intimidante. Toda essa discórdia tem, sim, no fundo, o sentido de intimidar. Daí porque eu pensei muitas vezes em fazer esse curso e muitas vezes o tenho recusado. Mas parece que cheguei num momento em que não dá mais. Agora, outra crítica que tenho recebido em relação a este projeto é que eu deveria dá-lo de graça. Tem um amigo, entre aspas, do canal, que todos os dias vem aqui para postar o seguinte Dai de graça o que de graça recebeste. Eu cheguei a receber um e-mail, não sei se da mesma pessoa, dizendo o seguinte, professor, a palavra de Deus, a palavra recebida por Deus deve ser transmitida gratuitamente, porque Jesus disse Dai de graça o que de graça recebeste. Claro que eu não respondi o e-mail, mas, por conta da má interpretação, mas não posso deixar de abordar esse assunto. Jesus não está fazendo, nesse caso, nenhuma declaração financeira, econômica ou de ordem monetária, não é nada disso. Jesus não está falando de economia quando diz aos seus discípulos Dai de graça o que de graça recebeste. Jesus está falando da própria graça de Deus. O contexto da época, em relação ao sacramento do perdão, era o grande comércio que havia no templo de Jerusalém. Não é por outra razão que Jesus entrou com um chicote na mão dentro do templo. Os amigos devem lembrar dessa passagem. Acontece que era muito cara a expiação dos pecados. O pobre poderia atingir, alcançar a expiação dos seus pecados mediante a compra de uma pomba, de um passarinho, o que era provavelmente o mais barato, mais acessível para o pobre. Os ricos mandavam sacrificar touro para que o sangue do touro expiasse os seus pecados. Então, imaginem o quanto custava para o sujeito expiar o seu pecado mediante sacrifício no templo. Nesse sentido, Jesus diz para os seus discípulos, olha, a graça de Deus é gratuita. Ela requer apenas o arrependimento sincero do coração da pessoa. Então, dê o sacramento do perdão de graça, porque é de graça a graça divina. Mas, a má interpretação, acha que Jesus está falando de economia. Se fosse assim, nenhum médico poderia receber o seu salário, já que, enquanto na faculdade, recebia tudo de graça, porque o papai pagava as contas da faculdade, não é mesmo? Claro que tem aqueles que trabalham para se formar. Mas quantos outros receberam a sua própria formação de graça? Jesus teria criado uma revolução econômica já na sua época, o que não tem absolutamente nada a ver. Não saiu de graça o que eu mais ou menos entendi até hoje. Por exemplo, quando eu vou falar de um assunto, eu gasto, e gasto muito. Veja o caso, por exemplo, desta belíssima coleção, talvez a melhor coleção da história da igreja. Eu a comprei justamente para isso, para entender a história da igreja, para passar alguma informação no futuro, se fosse o caso. Uma coleção caríssima. A coleção do Daniel, do genial Daniel Rops, o francês Daniel Rops. É uma coleção muito grande, completa, sobre a história da igreja. Vou mostrar aqui para vocês inteiramente. Imaginem o quanto me custou esta edição. Uma edição muito bem trabalhada, uma tradução belíssima, e é claro que tem um alto custo. Portanto, se eu for falar da história da igreja, certamente que os amigos entenderão, não me saiu de graça. Se, por exemplo, quiser eu algum dia falar sobre São Tomás de Aquino, ou a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, claro que também não sairia de graça. Porque para falar sobre a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, é preciso, no mínimo, comprá-la e lê-la. Eu tenho aqui a Suma Teológica completa. Outra edição bastante cara. E não poderia ser diferente. Uma maravilhosa edição. A última grande edição, em língua portuguesa, da obra de São Tomás de Aquino, A Suma Teológica. Pois bem, nada disso é gratuito. Sem falar, evidentemente, do preço gasto em energia, dos óleos que são gastos em longas leituras, madrugada adentro. Tudo tem um custo. Daí porque este curso terá, sim, o seu custo. Eu, uma vez, ouvi de um amigo que aquilo que é dado de graça não tem valor. É claro que eu não quero ficar rico com esse curso. O valor é quase que simbólico. R$ 7,99 por mês para ter acesso ao curso aqui no YouTube, na plataforma. Esses mesmos vídeos que eu postar aqui, eu postarei no Patreon, também com um pequeno custo, claro, para aqueles que não querem se tornar membros. Não dá para enriquecer com isso. Mas é uma forma que eu tenho, por exemplo, de ser ressarcido dos meus estudos, etc. E tal. Eu acho que o povo, um pouco menos malicioso, por assim dizer, entenderá perfeitamente o que eu estou falando. Estou passando algum conhecimento para os amigos, e, claro, gostaria de viver do meu suor, porque assim nos ordenou o apóstolo Paulo. É justo viver do suor do seu rosto. Então, é claro que essa é uma intenção maliciosa, porque muita gente quer exatamente isso. Que Deus lhes dê tudo, como o maná caía do céu para o povo hebreu durante a fuga do Egito. Mas aquilo foi circunstancial. A gente precisa entender que essa vida é dura, tudo tem um preço, e, portanto, eu não me sinto culpado, nem moralmente culpado, por estar cobrando um pouco desse curso. Essa também é uma das razões pela qual é muito difícil trabalhar este tema. Certamente me sairá muito caro, porque muita gente deixará de acompanhar o canal, porque, afinal, eu deveria dar esse curso gratuitamente. Fazer o quê? Bem, em relação ao curso, propriamente, tenho para dizer o seguinte. Um primeiro momento, numa primeira fase do curso, ele poderá até parecer um pouco chato, porque eu não abordarei as profecias diretamente dando uma interpretação. Eu quero, primeiro, em primeiro lugar, trabalhar a estrutura, ou então, os padrões proféticos que nos dão alguma compreensão prévia dos textos proféticos. É possível ir direto ao texto, fazer uma leitura sem a compreensão das estruturas ou dos padrões proféticos? É, claro, a maioria faz isso. Pega a Bíblia, abre a Bíblia, ou então qualquer profecia particular, as profecias marianas, por exemplo, lê, tira as conclusões, etc. e tal. Outros fazem um estudo preparatório, entendendo, primeiro, o contexto das profecias e quais são, por exemplo, as estruturas proféticas dentro de determinada narrativa bíblica. Como, por exemplo, o caso do Apocalipse, que tem uma estrutura própria e aí um padrão próprio, praticamente perfeito. Então, os dois modos são possíveis. Como o primeiro é o mais abordado, principalmente aqui no YouTube, a simples narrativa do que foi profetizado, eu optei, preferi optar, até porque eu sou professor, isso deve ser vício de professor, primeiro, em extrair os contextos históricos, simbólicos, aquilo que perfaz a estrutura própria da profecia antes de entrar na profecia, mas deixando mais liberdade a interpretação particular dos amigos. Por exemplo, quando eu falar da estrutura do Apocalipse, os amigos sintam-se à vontade para dar a interpretação que quiserem. Eu falarei durante um bom tempo apenas sobre as estruturas proféticas. Bem, em relação a isso, eu deixei, na semana passada, um pequeno texto aqui no YouTube, dando mais ou menos o modelo que eu seguirei neste curso, ou nessa primeira fase do curso. Eu vou ler para vocês um pouquinho, um pedaço do texto, ou o texto inteiro não é muito grande, eu disse o seguinte, as primeiras coisas que se devem observar em relação às profecias bíblicas são nomes, geografia, lugares históricos e astros. O primeiro aspecto a ser observado são nomes cujos sentidos são sagrados. Por exemplo, a profecia do Apocalipse escrita por João é escrita na ilha de Patmos. Este nome, o nome da ilha onde a profecia foi escrita já quer dizer alguma coisa que pode também servir como uma indicação ou uma compreensão prévia do conteúdo do texto. A ilha de Patmos era um lugar de prisioneiros do exército romano e o sentido, o significado da palavra Patmos no grego é algo como mortal, não quer dizer alguém que morre, mas uma condição que está para terminar. Se observarmos bem o Apocalipse, ele fala sim de um lugar de prisão que é um mundo em guerra com os prisioneiros do pecado contra os filhos da luz, mas também o término de uma fase, o término de uma era desse próprio mundo, o que seria, digamos, considerado como mortal. Este mundo tende, o mundo que jaz o maligno tende a morrer. Esse seria um primeiro aspecto, estou tomando isso só como um exemplo bem genérico. Várias passagens das escrituras mostram que determinados nomes indicam quem é a pessoa e qual a sua missão. O nome Eva, por exemplo, significa mãe de todos os homens, ou seja, o nome de Eva não é por acaso, o próprio nome simboliza a sua missão, assim, isso se repetirá na Bíblia como um padrão. O nome Abraão, por exemplo, é pai de multidão de povos. É bom lembrar que o nome Abraão é uma mudança feita por Deus. Abraão chamava-se Abrão e Deus o renomeou para Abraão segundo a missão dada por Deus ao velho Abrão. Portanto, Abrão desaparece e em seu lugar surge Abraão, o pai dos povos, aquele que assume a missão de ser o pai da família que Deus quer criar na terra. Assim como o próprio filho Jacó, que depois será Israel. O nome, então, nesse caso, é o batismo da missão. Moisés, por exemplo, é aquele que é salvo pelas águas. Pedro, nomeado por Jesus como pedra. E o nome de Jesus, ele próprio, significa salvador. Assim como Adão é aquele que nomeia todos os animais. Bem, fiz questão de trazer esse aspecto porque é um padrão profético. Normalmente, nós não atentamos para os nomes que aparecem nas profecias. Nomes de personagens proféticos. como, por exemplo, um dos nomes, a grande meretriz ou a grande prostituta, tem um sentido específico de missão no texto do Apocalipse e nós vamos ver isso mais adiante. Bem, o nome mais importante e sagrado, claro, é o de Deus. O segundo mandamento especifica muito bem isso. Diz o segundo mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Já quando os judeus invocavam perdão e misericórdia, o faziam em honra ao nome de Deus. Isso está em Daniel 9, 17 a 19. A primeira petição da oração que Jesus ensina aos seus discípulos no Pai Nosso é santificado seja o teu nome. Assim, em relação às profecias bíblicas, é importante observar o nome do lugar escolhido por Deus para uma revelação, uma manifestação extraordinária. Isso extraordinária também se refere às aparições marianas, por exemplo, ou profecias particulares. Mais tarde, isso bem mais à frente, nós veremos um pouco da profecia de Garabandal e entenderemos por que ou qual a relação de Nossa Senhora aparecer em São Sebastião de Garabandal através do significado do nome e da geografia e da localização geográfica de Garabandal. Seu significado pode acrescentar compreensão ao texto profetizado. Por extensão, os nomes ou o nome está ligado à mensagem que Deus deseja transmitir aos homens. Nesse caso, a geografia é importante também nas escrituras porque sempre traz um simbolismo espiritual. em relação à topografia vemos os seguintes exemplos. Montanhas e vales são símbolos de elevação ou fertilidade espiritual. Rios são símbolos de água da vida, limpeza, batismo e curas de doenças como a lepra, por exemplo. O mar é símbolo do poder de Deus, um poder que impõe limites ao homem e também lugar de pesca de almas. Já o deserto é símbolo de secura espiritual e penitência. Em relação a lugares históricos vemos também alguns exemplos como, por exemplo, a terra prometida. A terra prometida é um símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Egito é outro símbolo, símbolo de desterro temporal, um símbolo onde se aprisionou o povo de Deus, por exemplo. Babilônia, um lugar de rebelião contra Deus. Jerusalém, um lugar santificado pela presença de Deus e assim por diante. Bem, finalmente, em relação aos astros, esses também têm um padrão profético ou invocam a si um padrão profético. Por exemplo, o primeiro aspecto da simbologia dos astros está em Provérbios 13, Provérbios 13, 19. Diz o seguinte, O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus, ou seja, os céus, obras criadas por Deus e não fruto do acaso. Deus colocou com sabedoria todos os astros. O segundo aspecto está em Isaías 40, 26. Diz o seguinte, Elevai os olhos para o alto e vede quem criou esses astros. É Ele que fez sair o seu exército em número certo e fixo. Aqui, os astros aparecem também como exército de Deus em número certo e fixo. E a todos os astros Deus chama pelo nome. A cada um dos astros Deus chama por um nome particular. Tal é o seu vigor tão grande a sua força que nenhum dos astros deixa de apresentar-se. apresentar-se diante de Deus. O terceiro aspecto está em 1 Coríntios 15, 41. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro ainda o brilho das estrelas e até de estrela para estrela a diferença de brilho. Ou seja, novamente o aspecto da ordem, o aspecto distinto de cada uma das estrelas mostrando que nada ou nenhuma delas surgiu ao acaso. Nós vemos, portanto, que os astros têm as suas diferenças porque cada um simboliza na leitura que fazemos do céu algo em particular. O conjunto dos astros seria como uma grande sinfonia ou então um grande livro escrito por Deus, não com palavras, mas com coisas. o quarto aspecto dos astros está em Salmo, no Salmo 147, versículo 4. Ele conta o número das estrelas e ele, Deus, conta o número das estrelas e chama cada um por seu nome. Logo, lembramos que ter um nome significa, nas Sagradas Escrituras, ter uma missão. Portanto, cada astro em particular tem uma missão de informar, de revelar algo. O quinto aspecto está na tríplice finalidade das estrelas. A primeira é iluminar a Terra física e espiritualmente. A segunda é ser um calendário, isso é, medir o tempo e as estações e ordenar a vida dos homens, como se fossem parte de um gigantesco relógio. Em terceiro lugar, serem símbolos associados a um significado ou a uma mensagem profética. As próprias constelações, portanto, passam a ter significados e mensagens. Não foram dispostas ao acaso. Assim, o conjunto de todas as constelações proclamam fundamentalmente a glória de Deus, como diz o Salmo 19, de 1 a 4. Os céus cantam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. E por toda a terra a sua linha aparece e até aos confins do mundo a sua linguagem. Bem, isso tudo quer dizer o seguinte, que embora não tenhamos abordado nenhum tema específico, nenhuma profecia em específico, podemos aqui absorver ou extrair uma estrutura que pode advir de vários fatores ou de vários lugares, como, por exemplo, do céu, da lua, das estrelas, do mar, ou então de algum lugar específico em, numa determinada geografia em particular. tudo isso já faz parte do âmbito profético. As estrelas, por exemplo, não falam nada, não se comunicam, não têm voz, mas no conjunto, como disse, elas podem ser estudadas e desse estudo extrair uma mensagem. Por exemplo, os três reis magos que foram até Jesus, Deus os orientou através de uma estrela para que chegassem ao seu filho encarnado. Então, nesse caso, as estrelas não avisaram, não falaram, não se comunicaram com os reis magos, mas havia ali uma comunicação, havia ali algo a ser compreendido. Bem, como o diabo imita a Deus, como existe sempre uma relação antagônica entre Deus e o diabo, o mesmo aconteceu em relação aos astros, porém, de uma forma invertida ou falsificada. Nós vemos, por exemplo, que na torre de Babel inicia-se uma nova forma de entendimento dos astros, que é chamada hoje de astrologia. O diabo inventou uma maneira também de falsificar a leitura dos astros a sua maneira para impor os seus sortilégios e os seus magos, seus falsos profetas e assim por diante. Uma distorção daquilo que era a astronomia sagrada. A astrologia, então, passa a ser um requinte diabólico para, de certo modo, desacreditar a astronomia que sempre foi entendida como algo sagrado antes de Babel. São formas de imitação que nós veremos se repetir no modelo estrutural totalmente claro no Apocalipse ou de forma completa no Apocalipse de São João. Bem, por falar em Apocalipse de São João, este também tem um padrão, um padrão muito próprio, muito particular, porém, de maior abrangência, que é o que nós veremos na sequência do curso, com mais detalhes. A forma mais, digamos assim, importante de compreender o Apocalipse é partindo direto para a sua estrutura, antes mesmo de compreender os significados do texto, de modo geral. É importante extrair do Apocalipse em primeiro lugar a sua estrutura e observar onde o padrão profético se repete ou como ele se apresenta. Então, em relação a isso, eu fiz aqui alguns slides, eu peço desculpas amigos se me atrapalharam um pouco porque eu não tenho há muito tempo o hábito de trabalhar com slides, mas eu fiz isso aqui para os amigos compreenderem melhor como que é a estrutura ou o padrão profético do Apocalipse antes de interpretar o texto. Então, repito, eu não farei aqui nenhuma interpretação de, por exemplo, quem é o falso profeta, quem é o anticristo onde ele aparecerá, quem é a mulher vestida de sol, não, eu apenas passo pela estrutura que nos dá a compreensão de quem se relaciona com quem no texto profético, no texto do Apocalipse. Primeiro lugar, o primeiro aspecto a ser observado nessa estrutura é que o Apocalipse inteiro é uma apresentação antagônica entre as forças do bem ou os personagens bons, os personagens do bem contra os personagens do mal ou vice-versa, os personagens do mal contra os personagens do bem. Assim, o primeiro modelo estrutural do Apocalipse pode ser entendido como dois triângulos, um triângulo cuja vértice está no alto e outro invertido cuja vértice está no mais baixo, como, por exemplo, vocês estão vendo nesse slide. Os personagens do bem representados por um triângulo e os personagens do mal por um triângulo invertido. Bem, no segundo slide nós temos aqui o vértice do triângulo. No alto está Deus Pai e como o seu antípoda o dragão aparece no Apocalipse como o antípoda de Deus o dragão ou então Satanás ou a velha serpente. nessa estrutura nós vemos que eles se relacionam de forma antipódica porém cada um como o vértice da pirâmide. Na pirâmide invertida ou seja no mundo infernal o dragão e no mais alto do céu Deus Pai. No segundo slide temos que ao lado de Deus Pai surge a figura do Deus Filho e ao lado do dragão no mundo invertido a figura da besta do mar. Isso quer dizer que Deus Filho é diretamente antagonizado pela besta do mar. Se Deus Pai tem como antagonista o dragão já o Deus Filho tem como antagonista particular a besta do mar. No quarto slide temos o aparelho e o surgimento também de Deus Espírito Santo isso no mundo do bem e no mundo do mal no mundo do inferno o antípoda direto do Espírito Santo seria então no Apocalipse comparado a besta da terra. Então para Deus Pai o inimigo é o dragão contra Deus Filho o inimigo é a besta do mar ou o inimigo do Deus Espírito Santo seria então a besta da terra. De um modo mais geral a imitação que se apresenta aqui é quase que como é praticamente trinitária a trindade santa Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo e a imitação do dragão que seria a trindade infernal o dragão a besta do mar e a besta da terra. O equivalente a Deus Pai como disse o dragão o equivalente a Deus Filho a besta do mar e o equivalente ao Espírito Santo a besta da terra. No sexto slide temos algo uma novidade que se apresenta na própria estrutura do apocalipse. Deus Filho e Deus Espírito Santo engendram a mulher vestida de sol isso no mundo da luz no mundo do bem no mundo das trevas a besta do mar e a besta da terra engendram aquilo que é chamada de a grande prostituta. Bem este modelo mostra já uma relação antipódica direta entre a mulher vestida de sol e a grande prostituta ou seja há aqui um padrão que se repete se o antípoda de Deus Filho é a besta do mar se o antípoda de Deus Espírito Santo é a besta da terra temos que ver como antípoda da mulher vestida de sol a grande prostituta já no sétimo slide temos o seguinte a mulher vestida de sol por sua vez engendra a Jesus Cristo que tem sempre ao seu lado ou melhor que tem ao seu lado no momento inicial o seu precursor quem que é o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo a Bíblia diz que é João Batista bem se esse padrão se repetir no mundo das trevas evidentemente que a grande prostituta terá que engendrar também alguma coisa que por sua vez aparecerá ao lado de um precursor é exatamente isso que temos aqui no slide número 8 a grande prostituta por sua vez engendra ao anticristo é aqui exatamente que aparece o anticristo como antípoda de nosso Senhor Jesus Cristo engendrado pela grande prostituta no mundo do bem a mulher vestida de sol engendra Jesus Cristo encarnado Jesus Cristo na história e a grande prostituta engendra também o anticristo encarnado o anticristo na história se Jesus tem o seu precursor o anticristo tem também dentro do apocalipse o mesmo o falso profeta que é antípoda direto de João Batista precursor de nosso Senhor Jesus Cristo vejam sempre há o padrão aqui a se repetir o dragão antípoda de Deus pai Deus filho antípoda da besta do mar a besta da terra antípoda de Deus Espírito Santo a mulher vestida de sol antípoda da grande prostituta que engendra o antípoda de nosso Senhor Jesus Cristo o anticristo que tem ao seu lado o falso profeta ao passo que nosso Senhor Jesus Cristo tem ao seu lado o precursor João Batista bem no oitavo perdão no nono eu estou aqui no nono slide temos também alguns personagens secundários como por exemplo no mundo isso dentro do apocalipse é bom lembrar estou me referindo aqui apenas a estrutura do apocalipse a estrutura e o padrão profético que se repetem no apocalipse de São João então depois dos personagens principais aparecem tanto do lado do mundo do bem quanto do lado do mundo infernal os personagens secundários no mundo tudo bem o primeiro a ser destacado aqui são João e as duas testemunhas depois os 144 mil escolhidos por Deus os 144 mil selados e também uma grande multidão lavada no sangue do cordeiro é claro que se esse é um padrão ele deve se repetir também no mundo infernal e é exatamente assim que trabalhará o que revelará o livro de João em relação a João e as duas testemunhas aparecem como antípoda os três espíritos imundos a bíblia fala dos três espíritos imundos também como espíritos de rã nós iremos trabalhar esses temas particularmente um pouco mais adiante em relação aos 144 mil selados os antípodos que aparecem são os marcados pela besta ou seja aparecem contrários aos 144 mil aquilo que no apocalipse são chamados de marcados pelo número pelo número da besta e como antípoda da grande multidão aquela que foi lavada no sangue do cordeiro aparece a grande babilônia então o padrão se repete em todos os personagens é bom sempre lembrar ele aparece em todos os personagens narrados no apocalipse em relação a joão e as duas testemunhas como disse três espíritos imundos em relação aos 144 mil selados os marcados pela besta em relação a grande multidão a grande babilônia não é preciso lembrar que jesus e anticristo são antípodas o precursor joão batista e o falso profeta são antípodas assim como a grande prostituta e a mulher vestida de sol bem tendo em vista que esse padrão se repete agora fica um pouco mais fácil entrar propriamente nos significados de cada um desses elementos em particular por exemplo vou dar apenas um exemplo se pegarmos por exemplo a mulher vestida de sol veremos que o apocalipse o livro da revelação faz algumas observações particulares em relação a ela e aí podemos em seguida ver como o próprio apocalipse trata a grande prostituta e colocar na meditação por assim dizer essas duas relações antipódicas eu fiz aqui um exemplo começando pela besta do mar está no slide número 11 a besta do mar tem um estilo próprio seu estilo é combater a deus pela força e aí nós vemos por exemplo os combates religiosos ou melhor contra as religiões hoje por exemplo os cristãos são perseguidos no mundo todo mas não são perseguidos com palavras basta vermos aí como são perseguidos por exemplo na Coreia do Norte na China em alguns países na África e assim por diante os cristãos estão sendo sim abatidos e claro muito pouco se fala sobre isso e abatidos aos milhares assim como igrejas destruídas com muita violência etc e tal é fácil de compreender como é o estilo da besta do mar eu peguei em particular aqui vejam é bom repetir eu peguei em primeiro lugar aqui para fazer uma análise estrutural a besta do mar portanto eu poderia pegar imediatamente Deus Filho as características de Deus Filho na Trindade para fazer o contraponto mas em relação ao modelo eu estou dando apenas um exemplo de características agora outra característica da besta do mar ela aparece na história através de governos ateus governos que perseguem com muita violência e violência também não só policial como repressão política os cristãos e a sua encarnação ou líder será o anticristo daí porque só pela estrutura e não pelo texto propriamente nós já vemos que o anticristo tem sim uma um viés político e não religioso propriamente bem se eu comecei pela pela besta do mar eu posso agora passar para a besta da terra só um exemplo vamos ver por exemplo como que é desculpem a redundância a repetição vamos ver como é o estilo da besta da terra se o estilo da besta do mar é a violência o estilo da besta da terra é combater a Deus pela falsificação da verdade e aí nós vemos hoje muitos imensos inúmeros incontáveis exemplos de como se tem falsificado a verdade livros sendo reescritos com a narrativa da esquerda por exemplo isso é o que temos de mais comum as falsidades ou as fake news da grande mídia contra pessoas que são antipódicas do reino das trevas do mundo das trevas e assim por diante nós estamos na era da falsificação da verdade já cansei de dizer aqui que nós estamos de fato no mundo da mentira assim como já havia profetizado o profeta Isaías quando disse ao bem chamarão mal ao que é certo errado e errado o certo e assim por diante outra característica da besta da terra ela aparece como uma grande fraternidade universal global e sincretista com aparência sagrada aqui também dá para fazer um longo estudo essa fraternidade universal muita gente diz que é a maçonaria ou a maçonaria eclesiástica e assim por diante mas veja nós temos algo ainda maior que a própria maçonaria que hoje é a ONU que se travestiu de benfeitora da humanidade e se meteu em todas as áreas sociais por exemplo hoje o símbolo da ONU é quase que sagrado para muita gente não se a ONU disse que é isso temos que nos ajoelhar e dizer amém etc e tal há uma fraternidade universal muita gente diz comandada dentro da própria ONU por exemplo nós vamos abordar isso mais adiante são apenas tópicos no momento global e sincretista não preciso dizer já falamos a ONU estamos já sim claro falando de um governo global sincretista por quê porque é a intenção desta fraternidade universal colocar no mesmo espaço o conjunto das mais diversas religiões seria a religião mundial onde os símbolos católicos ou cristãos teriam que conviver com símbolos pagãos ou satânicos porque afinal até o próprio argentino Bergoglio já disse isso todos são filhos de Deus não importa qual a sua determinação religiosa e assim por diante eu tenho provas disso se alguém quiser mas eu não vou falar eu não vou entrar nesses detalhes agora quero lembrar de novo isso só mais na frente hoje repito estamos só falando de estruturas com aparência sagrada claro não é preciso dizer a nova era por exemplo está aí tudo que a nova era hoje parece aqueles que ignoram todas essas estruturas algo sagrado como por exemplo o incenso o yoga a meditação transcendental e assim por diante o reiki feng shui enfim adivinhações quiromancia tudo isso tem um aspecto sagrado e faz também com que a terra perdão a besta da terra fez também com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta isso está em apocalipse 13 versículo 13 a primeira besta que nós falamos antes é a besta da água antipódica de quem de nosso senhor jesus cristo agora estamos falando da besta da terra que é religiosa portanto antipódica de deus espírito santo esta faz com que os fará tentará fazer com que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta a besta do mar que é a besta violenta ou seja o poder que combate violentamente os filhos de deus e o último tópico que eu coloquei aqui é a encarnação desta besta da terra ou o líder dessa besta será o falso profeta o precursor do anticristo assim como o líder ou a encarnação da besta do mar é o anticristo em relação a besta da terra há também uma encarnação que seria portanto o falso profeta repito veremos isso em detalhes futuramente por enquanto é só um mapa para orientar a leitura dos amigos bem agora eu pego o falso profeta então voltando aqui ao nosso esqueminha o falso profeta aparece ao lado do anticristo como seu precursor e é antipódico de João Batista o precursor de nosso senhor Jesus Cristo algumas características do falso profeta ele tem como característica parecer indivíduo ou pessoa de poder sagrado daí porque se o anticristo tem um aspecto político ou aparece dentro de um contexto político é claro que o falso profeta deverá necessariamente aparecer dentro de um contexto religioso daí porque o seu aspecto de indivíduo ou pessoa de poder sagrado tem também como característica a aparência de cordeiro porém diz a bíblia diz o apocalipse em 1311 fala como serpente ou seja tem um gestual um tom uma forma de falar que parece mansa como cordeiro mas o conteúdo é diabólico é nesse sentido que aparece aqui fala como serpente o seu conteúdo é sedutor e enganoso é uma das características do falso profeta que aparece no apocalipse agora vejam eu não estou dizendo quem é não estou aqui afirmando é fulano é beltrano não é isso estou apenas dando a estrutura de como compreendermos o termo aí vai de cada um depois dar a sua opinião em relação a quem seria o falso profeta mas tem que levar em consideração esses aspectos esse é muito importante tem aparência de cordeiro aparência mansa religiosa etc e tal porém a sua linguagem é sedutora e mentirosa como a sedução aqui podemos muito bem lembrar da sedução diabólica da serpente no paraíso em relação a Adão e Eva outra característica do falso profeta é ter a missão de trabalhar em estreita colaboração ou estreita união com o anticristo isso está em apocalipse 13 12 e 16 14 e fazer com que a terra e seus habitantes adorem o anticristo por meio de um decreto e de grandes sinais vejam atendem para o termo decreto o decreto no apocalipse é chamado de abominação da desolação será um decreto e os grandes sinais serão como milagres realizados diante da besta como por exemplo fazer cair fogo do céu diante dos homens ou infundir espírito a imagem da besta que fora ferida de espada e reviveu então são dois momentos marcantes aqui em relação ao falso profeta ele decretará algo terrível para os filhos de Deus um decreto chamado de abominação da desolação e isso implica também no fato de que alguma coisa ainda detém a proclamação ou a autorização desse decreto alguma coisa e a São Paulo apóstolo chama de cateron ainda detém esse decreto porém será sim um dia decretado como abominação da desolação por parte do falso profeta que fará também outros milagres como cair fogo do céu ou infundir espírito da besta que fora ferida de morte e reviveu bem agora um pouco voltando aqui a estrutura um pouco vamos falar um pouco sobre a grande prostituta e a mulher vestida de sol aquilo que é antipódico aqui no nesse padrão profético em relação a mulher vestida de sol o apocalipse 12 1.2 diz viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça que achando-se grávida grita com as dores de parto sofrendo tormentos para dar à luz não é preciso dizer que o índio Juan Diego que tinha as aparições de nossa se recebia as aparições de nossa senhora de Guadalupe no México viu exatamente isso que é o que está no seu avental é o que foi impresso pelos céus no seu avental a nossa senhora de Guadalupe apareceu para Juan Diego exatamente como fora descrita na bíblia a mulher vestida de sol diz a bíblia ela é uma mulher vestida de sol e isso aqui caracteriza o sol com a lua debaixo dos pés nós vemos aqui a lua a meia lua vocês estão vendo aqui que é também em alguns outros textos um símbolo do dragão ele está sendo pisado pela mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça que é exatamente como apareceu no avental do índio Juan Diego ela se acha grávida aqui vocês provavelmente não perceberão mas ela está grávida está em cinta e grita com as dores de parto sofrendo tormentos para dar a luz bem como eu não vou falar não vou fazer interpretação não posso no entanto deixar de observar o seguinte muita gente diz que esta mulher vestida de sol é Nossa Senhora a Virgem Maria que deu a luz a Jesus o filho encarnado de Deus na história ou seja Deus filho encarnado na história outros dizem que não que esta seria a luz de um líder que comandaria a igreja com um cetro de ferro depois do combate depois do grande combate de Armageddon para mil anos de prosperidade na terra são versões bem diferentes bem antagônicas não vou entrar no mérito apenas dizendo que há uma grande coincidência o índio Juan Diego que viu Nossa Senhora a viu exatamente assim vestida de sol com a lua aos seus pés para dar à luz com uma coroa de doze estrelas na cabeça são apenas relatos no momento não vou agora entrar nesses detalhes bem em relação a grande prostituta vemos na Bíblia o seguinte em Apocalipse 17 veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo vem mostrar-te ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas com quem se prostituíram os reis da terra vejam ela é a antípoda da mulher vestida de sol ou seja é o equivalente a mulher vestida de sol no mundo infernal e com vinho de sua devassidão foi que embebedaram os que habitam a terra transportou o meu anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate enquanto a vir a mulher vestida de sol aparece pisando a lua com a lua aos seus pés esta aparece sentada sobre uma besta escarlate que muitos consideram aqui uma falsa igreja uma besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata adornada de ouro de pedras preciosas e de pérolas tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição isso aqui nos sugere que ela também está em cinta está também para dar à luz para dar à luz algo imundo enquanto a mulher vestida de sol é transcendental porque vejam não dá para se vestir de sol a prostituta a mulher imunda aquela que está para dar à luz algo imundo por assim dizer é vestida com os bens da terra com riquezas isso mostra claro uma diferença muito grande entre as riquezas da terra e os astros o que seria mais fácil vestir-se de ouro ou vestir-se de sol claro que são antípodas uma mostrando que mostrando o poder de deus o mundo do bem o mundo da luz e a outra o mundo da carne o mundo das trevas daquele que é comprado ou melhor é comparado as riquezas como por exemplo ouro púrpura etc e tal riquezas na mão digamos então como caracterização do poder do dragão na terra na sua fronte achava-se escrito um nome um mistério Babilônia a grande a mãe das meretrizes e das abominações da terra então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus e quando a vi admirei-me com grande espanto muito bem como o vídeo já está um tanto quanto longo eu já estou com a garganta meio seca aqui eu vou deixar os outros itens os outros personagens antipódicos para o próximo encontro para o próximo vídeo então vou falar da grande Babilônia vou falar dos marcados pela besta os três espíritos imundos a grande multidão os 144 mil selados João e as duas testemunhas isso para o próximo vídeo agora lembrando de novo isso é apenas um esquema eu não entrei no texto não falei praticamente nada do texto nem apontei quem são ou quem é possivelmente esse ou aquele personagem estou falando apenas de uma estrutura de um padrão por enquanto nós vamos estudar apenas os padrões para tentar depois entender o texto melhor claro com ajuda e a guia do Espírito Santo então meus amigos eu fico por aqui hoje volto no próximo domingo com esses outros elementos aqui se por acaso eu tiver tempo e condições eu posso adiantar esse segundo vídeo o nosso segundo encontro mas como não quero garantir nada depois que não possa cumprir então garanto que voltaremos mais tardar no próximo domingo lembrando hoje eu coloquei no aberto para que todos entendam mais ou menos como será o curso no próximo domingo serão apenas para membros do canal esse curso será apenas para membros do canal pelo aquilo que eu já justifiquei no começo do vídeo e para quem não quer ser membro poderá acessar o conteúdo no Patreon por enquanto é isso fiquem todos com Deus tenham um abençoado domingo e em relação aos estudos proféticos até domingo que vem em relação ao mundo do dia a dia até amanhã amanhã mais forte se Deus quiser tchau 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 tchau